Olá pessoal, vamos para o nosso devocional de hoje que se encontra em Lucas capítulo 8 versículo 43 a 48 que diz assim E indo ele apertava a multidão e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada chegando por detrás dele tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue e disse Jesus quem é que me tocou e negando todos disse Pedro os que estavam com ele mestre a multidão te aperta e te oprime e disse quem é que me tocou e disse Jesus alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude então vendo a mulher que não podia ocultar-se aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele declarou diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara e ele lhe disse tem bom ânimo a tua fé te salvou vai em paz versículo 48 ele disse tem bom ânimo filha a tua fé te salvou vai te em paz a palavra de Deus fala de uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue e segundo aquela época quem tinha essa enfermidade era considerada uma pessoa imunda ninguém poderia se aproximar era típico dos judeus então ninguém se aproximava por conta da lei que eles exerciam e essa mulher a bíblia fala que ela gastou tudo que tinha e não resolveu o problema dela vamos analisar essa mulher ela vivia oprimida triste não sei se ela era casada porém ela é uma mulher amargurada uma mulher abatida uma mulher que andava cabisbaixo ela já não tinha esperança mais com médico nenhum a medicina não pode curá-la tem coisas que a medicina não cura somente Jesus Cristo e ela ouviu falar de Jesus e ela gerou uma fé dentro dela e foi assim que ela fez ela foi por trás de Jesus tocou em suas vestes e imediatamente ela foi curada Jesus pergunta quem foi que me tocou as pessoas os próprios discípulos falaram mestre a multidão está aí lhe apertando todos estão lhe tocando só que Jesus disse de mim saiu virtude saiu poder e como essa mulher não teria como mais esconder ela foi e se aproximou em um ato de humildade ela se prostrou aos pés de Jesus disse fui eu que te toquei Jesus sabia porque Jesus é filho de Deus só que ele queria ouvir dessa mulher porque ele queria abençoar completamente quando ela se prostrou aos pés de Jesus Jesus disse pela primeira vez e a Bíblia relata que chama essa mulher de filha vai em paz e seja curada desse mal ou seja naquele momento Jesus disse algo mais antes de cabeça erguida perante a sociedade porque a sociedade exclui e Jesus ele veio para os doentes Jesus não veio para os ricos Jesus veio para salvar o pecador e não importa como você esteja hoje Jesus quer te curar Jesus quer trazer a salvação Jesus quer que você ande de cabeça erguida pare de sofrer dizendo que você não tem valor que você está sendo rejeitado Jesus ele não exclui vinde a mim todos que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei aquela mulher foi curada basta somente ter fé em Jesus Cristo ainda que tudo todas as pessoas digam não Jesus disse sim e Deus te abençoe a sua vida em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe